Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais comentados do momento, que é o PIX. Vocês sabem o que é PIX, gente? Eu quero tratar bem aqui sobre o PIX, relacionar a nossa vida como empresários, como isso afeta o nosso e-commerce, nossas vendas online e por aí vai. Se vocês já gostaram do tema desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal que eu tô fazendo muito conteúdo legal pra vocês. Então, bora pro vídeo! Mas, Joyce, o que é PIX? Então, gente, PIX é um sistema de pagamentos instantâneo que foi desenvolvido pelo Banco Central e vai começar a realmente funcionar agora em novembro. E ele é bem parecido com o TED e com o DOC, mas ele tem algumas particularidades, né? O TED e o DOC, gente, são métodos de transferência nas agências bancárias. O DOC, ele costuma cair um dia útil, né? Após a transação. E o TED, a teoria é que ele cai no exato momento, mas sempre atrasa. E a gente paga tarifas por isso. Inclusive, esses dias eu fiquei indignada com o tanto de tarifa que eu tava pagando de DOC, gente. Tava assim, fora do normal o tanto que eu tava pagando. Tava indo pra mais de 300 reais por mês só de tarifa de TED e DOC, ok? Eu fiquei indignada, mas agora também eu tenho conta em bancos digitais, contas jurídicas, né? Que são as que eu uso pra movimentar a conta da loja, das lojas. E aí, na minha conta digital, eu não tenho tarifa de TED e DOC. Mas nos bancos tradicionais, infelizmente, ainda temos muito isso aí. As tarifas são caras. Eu tô pagando agora 11 reais a transferência. Eu, particularmente, acho bem caro. E agora, com o Pix, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma transferência em até 10 segundos. É muito rápido. Por isso que é um sistema de pagamentos instantâneos, né? E como que vai funcionar isso? Você precisa ter uma conta em um banco e ter um aplicativo. Porque todas as transações vão ser feitas por aplicativo. E nelas, o Banco Central, gente, ele meio que obrigou, não é a palavra certa, mas é, obrigou. Os bancos tradicionais, os grandes bancos aí do mercado, todos têm que aderir ao Pix, tá? As fintechs, que seriam os bancos digitais e tudo mais, elas também podem aderir ao Pix, mas a obrigatoriedade, a princípio mesmo, é para os bancos, os grandes bancos. Mas acaba que todos os bancos vão querer aderir a isso, porque é uma tendência de mercado e eu acho que daqui a pouco a gente nem vai ouvir falar mais de TED e DOC. Não é que eles vão parar de existir, mas é que eles vão cair em desuso. Assim como, por exemplo, gente, o cheque. O cheque ainda é utilizado hoje, ainda tem muitas pessoas que utilizam, mas antigamente usava muito, muito, muito. E hoje é raro quem utiliza. A questão do TED e do DOC, eu acredito que vai seguir essa mesma linha. Eles vão continuar existindo, vão continuar sendo um dos serviços ofertados pelo banco, né? Mas pouquíssimas pessoas vão utilizar, porque o Pix vai suprir essa necessidade de uma forma muito melhor e sem custo. Porque até o momento, pelo menos, né, que eu me informei, o Pix será gratuito para pessoas físicas e para quem é MEI, microempreendedor individual. Ainda não se sabe ao certo como que será essas... Se será gratuito ou não, mas pode ser que haja uma tarifa de acordo com o banco para o uso do Pix para empresas, né, em contas jurídicas. Mas oremos que não. E como que funciona isso, gente? Os aplicativos dos bancos, eles já estão disponibilizando o cadastro da sua chave. Então, por exemplo, quando eu entro na conta do meu banco, todas as contas que eu tenho, as minhas contas de pessoa física também, já tem lá a opção do Pix, o ícone do Pix. Eu acesso e eles me dão a possibilidade de já fazer o cadastro e criar a minha chave do Pix. Ainda não está sendo utilizado, não está funcionando ainda, mas já pode adiantar esse processo e para quando realmente for começar a funcionar, que é lá em novembro. E aí você vai criar essa chave no aplicativo e vai colocar ali, por exemplo, você vai cadastrar o seu CPF, pode cadastrar também o seu e-mail, o seu número de celular. E a pessoa ou alguém, quando quiser fazer uma transferência para você, ela só vai precisar de, por exemplo, o seu número de celular, que foi o que você cadastrou na sua conta, na sua chave do Pix. Então, não vai precisar mais daquela coisa que a gente tem hoje de, ah, me passa a sua agência, sua conta, sua rádio social ou nome, né? CNPJ, CPF, aquele monte de dados. Hoje vai ser algo, agora, com o Pix, vai ser algo muito mais simples. E é para facilitar mesmo essas transações financeiras. E é o objetivo do Banco Central, é isso que eles querem mesmo, facilitar as transações financeiras. Mas, é claro que tem outros motivos por trás, né? Além de facilitar as transações financeiras, o Pix vai diminuir e muito o número de moeda, de dinheiro em espécie circulando no país. Então, a gente vai começar a utilizar muito mais dinheiro virtual do que o dinheiro físico, porque vai ser tão fácil a gente realizar transferências de uma pessoa para outra, uma pessoa para uma empresa, que a gente vai acabar deixando de usar o dinheiro. Então, o governo irá economizar muito, né? Com a criação do papel mesmo, das moedas e tudo mais. E das cédulas, né? Cédulas que chama. Além dessa economia grandiosa para o governo, isso vai fazer com que diminua a informalidade. E com isso, diminuindo a informalidade, vai diminuir também a sonegação de impostos. Porque o que acontece? Existem muitas empresas, muitas pessoas que acabam movimentando o dinheiro em espécie para meio que esconder a movimentação daquele dinheiro, para evitar pagar impostos e por aí vai. Com o Pix, o Banco Central vai meio que estar vigiando, digamos. Ele vai ter acesso a todas as transações financeiras. Então, isso vai dificultar muito ou impossibilitar mesmo a sonegação de impostos. Eu não vou falar impossibilitar, não, porque no Brasil, né, sempre dá um jeitinho. Então, mas isso, sem dúvidas alguma, vai diminuir muito a sonegação de impostos no Brasil e a informalidade. Porque todas as transações vão ter meio que... O Banco Central vai estar de olho, digamos assim. Eu estou explicando de uma maneira bem grotesca, tá, gente? Bem superficial, é claro que é muito mais aprofundado. Mas eu estou falando de uma forma que eu acho que é de fácil entendimento. E o que isso muda para nós, empresários, e principalmente para quem trabalha com vendas online, para quem tem o e-commerce? O Pix, gente, ele praticamente vai inutilizar o boleto. O boleto não vai parar de existir, não é isso. É como eu falei. O Doc e o TED continuarão a existir, o boleto continuará a existir. Só que acredito que vai cair em desuso. Porque com o Pix, a pessoa vai conseguir fazer a transferência rápida, gratuita. E além das transferências, eles também... A gente vai poder fazer pagamentos por QR Code. Então, gente, tudo vai se tornar muito mais rápido. E o que acontece nos e-commerces hoje? O boleto, vocês devem saber. Em algum momento, vocês já devem ter feito alguma compra na internet por boleto ou já venderam por boleto. Quando a gente faz o pagamento, demora um dia útil, dois dias úteis até, para cair aquele pagamento. Então, é muito ruim, porque a gente acabou de fazer a compra na internet, a gente pagou o boleto. E só daqui a dois dias úteis, um dia útil, que a gente vai ter a confirmação de que o nosso pagamento realmente foi efetuado, que o nosso pedido foi realizado com sucesso. Isso é muito ruim para o cliente, né? Essa demora. Acaba que esse processo é lento, o processo de pagamento do boleto, e que ele seja realmente efetivado, e a transação seja efetivada. Com o Pix, a transação vai ser feita em segundos, 10 segundos. Então, é muito rápido. O cliente vai fazer o pagamento e praticamente na hora, ele vai ter a confirmação de que o pedido dele foi realizado com sucesso, foi pago com sucesso. E para o lojista, gente, isso também é sensacional. Porque o que acontece? Quando um cliente compra algo na nossa loja, escolha a forma de boleto. Geralmente, as empresas nem gostam de oferecer boleto. Muitas lojas na internet, inclusive, que eu vejo, não trabalham com boleto só com cartão de crédito, porque quer a confirmação rápida daquela compra. E aí, o que acontece? Quando a gente oferece a opção de boleto na nossa loja, o cliente compra, ele faz o pedido dele. Nesse meio tempo, o pedido de as roupas, os produtos que ele separou, está ali guardadinho. Tem que ficar separado para ele, abaixo do nosso estoque do site, né? Mesmo que ele ainda não tenha pagado o boleto, o pedido dele foi criado. Então, o estoque daquele produto vai ser diminuído, né? Vai ser zerado ali naquele produto em específico. E aí, demora dois dias, até dois dias, para finalizar essa transação. O que que acontece? Muitas pessoas geram boletos nas lojas virtuais e não pagam. Então, você tem aí um tempo de ter... Você perde um tempo, na verdade, de dois dias e por aí vai, em que o seu produto ficou ali parado, esperando o pagamento, e a pessoa não fez o pagamento. Então, você perdeu a chance de vender aquele produto para um outro cliente. E isso é muito ruim também para o lojista. Tanto como eu falei, várias lojas não trabalham com boleto. Por exemplo, gente, em finais de semana, e é algo que eu observei muito, eu tenho observado muito no meu site também. O que que acontece? O meu cliente, que ele gera um boleto no sábado ou no domingo, eu só vou ter a confirmação dessa venda, e o cliente também só vai ter a confirmação do pedido dele, na terça-feira. Geralmente, terça-feira, que esses pedidos são realmente da ok lá, que eles são finalizados. Porque, como eu falei com vocês, demora aí um ou dois dias úteis. Então, imagina, o cliente fez o pedido no sábado, e ele só vai receber a confirmação de que deu certo três dias úteis. Imagina isso para a loja também, o tanto que é ruim, gente. Acontece demais perda de vendas por boletos não pagos na internet. E o Pix promete resolver tudo isso. Além disso, teremos uma diminuição de taxas relacionadas a vendas com cartão de débito, por exemplo. Porque se você oferece a opção de débito na sua loja online, o cliente vai passar o cartão dele, e você vai pagar uma taxa para as administradoras de cartão, para o seu gateway de pagamento. Então, as empresas ficam com uma porcentagem, 2% que seja, mas ela fica com uma porcentagem. Com o Pix, a pessoa não vai passar mais o cartão de débito, não vai fazer muito sentido. Ela vai utilizar o Pix e vai direto a esse pagamento para você. Ou seja, você não vai estar arcando com essa taxa do pagamento no débito, o que é muito bacana. E com isso, muitas dessas empresas que trabalham com a intermediação de pagamentos, esses gateways de pagamento, eles estão tendo até que rever o seu modelo de negócio. Porque, claro, que isso vai afetar, né? Porque muitas pessoas vão passar a utilizar o Pix para fazer essas transações. Agora, isso não tem nada a ver com venda parcelada, tá, gente? Venda parcelada já é outra coisa. A gente está falando aqui de vendas realizadas à vista. Mesmo porque se você fizer um pagamento pelo Pix, aquele valor vai ser debitado automaticamente da sua conta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e ter conhecido um pouco mais sobre o Pix. Eu acho que será muito bom para a gente que trabalha com comércio online. E vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque até agora a gente sabe tudo na teoria, né? Na prática, ainda não sabemos. Me contem aqui nos comentários se vocês estão ansiosos pela venda do Pix, se vocês conheciam ou nem tinham ouvido falar nisso ainda. Beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.